Isso, flex, por cima, puxa Isso, dobra e estica, vai de novo, puxa Mais um, tá bom, vai separar o outro Braço e puxa Super, vai lá, vai lá, cadê? Vai um, vai, vai, flex Vai um, vai calçou Mais um, vai se manter Aço, fica mais um, vai, coloquei Aí, não quero com o braço E... Isso, vai vir aí Agora que a gente vai, tá vendo? Então, assim, pra voltar Vamos pro braço e vamos pro braço Não vai voltar pro braço Deixa o braço, deixa o braço Agora volta o tronco e abre o braço, faz o brilho descer. Entendeu? Esse é o flex. Vamos de novo, deixa eu pegar bem puxado. Rola. Vamos de flex. Vamos de novo. Isso, vamos de novo. Muito melhor a subir. Tá bom isso? Parem o braço. Flex. Pense. 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 E abri meio braço, agora frente. A cabeça. Isso, respira. Pense o braço pra frente. Ae! Vamos voltar agora, olha. Do outro braço, do outro e vai esticar primeiro o pé. Vem, vem nesse braço. Quero, jimbo! Isso, esticar primeiro! Ae! O que é isso? O que é o Winner? É muito legal É muito legal